O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e a ex-presidente Dilma Rousseff, discutiram através da internet na tarde desta quarta-feira, após o presidenciável afirmar que o ex-presidente Lula, antecessor e padrinho político de Dilma, conspirou para que ela sofresse impeachment, o que acabou se concretizando em 2016. Eu atuei contra o impeachment, e quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem Lula está hoje? Hoje eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment de Dilma. Estou seguro, disse Ciro em entrevista a um podcast do jornal O Estado de São Paulo. Dilma criticou a declaração no Twitter, afirmando que Ciro mentiu. Ciro Gomes está tentando, de todas as formas, reagir a sua baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década, com apenas um dígito nas pesquisas, afirmou a ex-presidente. O ex-governador cearense também usou as redes sociais para devolver a provocação e ofendeu Dilma. Na vida, nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas, quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. E você, concorda com o Ciro Gomes? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva. E você, concorda com o Ciro Gomes?